Foi atualizado um novo layout de interface de usuário para a Bedrock Edition, e essa novidade é referente à opção de amigos. Bom, é importante falar que essa questão de interface de usuário, que é basicamente o visual do jogo no sentido das abas, janelas e opções, já vem sendo atualizado há algum tempo. Inclusive, recentemente, a Bedrock recebeu várias novidades neste sentido. Bom, e basicamente podemos conferir essas novidades logo no início do jogo. Olha só, ao clicar para iniciar o novo mundo, temos esse layout de mundos, que é um layout antigo. Aí a gente já consegue mudar para o novo layout, que é esse aqui, tá? Cliquei para mudar o novo layout, e o visual é esse. Dependendo sobre a opção, pode aparecer assim, ou então pode aparecer assim, enfim. Isso aqui já é algo que foi atualizado, isso já é novo, tá? Outra novidade que tivemos é aqui na parte de servidores, que agora tem esse layout, que também foi atualizado recentemente. E é um visual que acabou agradando muitas pessoas. Aqui temos servidores, tá? Que ficam nessa parte agora. E esse layout ocupa mais a tela. Só que também temos uma outra novidade, que é essa aqui é mais recente. Na parte de amigos, temos aqui algumas novidades bem interessantes. Eu posso clicar em buscar jogadores. E agora temos aqui, olha só, o QR Code. Para você compartilhar e conseguir, digamos que, adicionar amigos de uma forma mais fácil, temos aqui o modo buscar jogadores, onde você pode escrever aqui, tá legal? E simplesmente encontrar aquelas pessoas, seus amigos, de uma forma mais fácil. Só que tem um outro ponto. Os amigos que você tem adicionado, se você clicar, vai aparecer uma opção agora de status. Nesse caso, eu tô gravando aqui na versão Bedrock e de PC, não foi atualizado ainda. Mas, para quem estiver jogando, eu acho que em celular, provavelmente já vai conferir os novos, digamos que, layouts, que eu vou mostrar agora. Bom, e esses novos layouts chegaram nessa atualização, que foi a versão Minecraft Preview de número 1.21.0.20. Eu até falei sobre essa versão, tá, nesse vídeo aqui, onde foi adicionado o modo hardcore, os efeitos sinistros e muito mais. Mas bem, para ser objetivo, trazia a página e fui logo aqui para a parte importante, tá legal? Que é o foco desse vídeo, onde temos essa informação, que no dia eu falei de forma rápida, mas é algo que realmente merece atenção. Olha só a novidade, perfil do jogador atualizado na visualização, que é a preview do Bedrock ou da Bedrock. Aí temos aqui, olha só, veja o seu próprio perfil ou os perfis de outros jogadores. Na nova tela de perfil, você pode ver o progresso de conquistas, comparar estatísticas, acessar o camarim e gerenciar amigos, com mais recursos chegando ainda este ano, ou seja, mais novidades vão chegar, tá? Bom, e aqui temos uma imagem que mostra essas novas opções de perfil, tá? O que acaba sendo bem interessante. Isso é que aparece logo depois de você clicar naquela aba de amigos, o que acaba sendo bem legal, porque você consegue comparar e ver muitas coisas interessantes. E acaba sendo realmente um ponto, mas digamos que imersivo, da versão Bedrock. Bom, aí um pouco mais abaixo, eu vou explicar um pouco dessas vantagens, tá legal? Do que dá para fazer por meio desse novo recurso. Aí temos aqui, visualização de conquistas. Veja o progresso das conquistas do seu amigo e algumas sugestões nas próximas conquistas, nas quais vocês podem trabalhar juntos. Temos aqui, visualização de amigos. Nunca foi tão fácil gerenciar seus amigos no Minecraft. Veja sua lista de amigos e procure amigos usando a tela de adicionar amigos atualizada, que foi aquela que eu mostrei para vocês. Aí temos aqui também, visualização de seguidores. Confira os seus seguidores com a prática, a prática visualização de seguidores. E veja se há alguém que gostaria de adicionar como amigo. Bom, já aqui temos outra imagem que mostra a parte de estatísticas como é o tempo de jogo, tá legal? O que já foi jogado, os mobs que foram derrotados, os blocos que foram destruídos, a distância percorrida e essas informações dá para comparar. Inclusive, aqui debaixo tem exatamente isso. Olha só, visualização de estatísticas. Confira suas estatísticas no Minecraft, incluindo blocos quebrados, distância percorrida, entre outros pontos. A visualização de estatística combina o jogo em todas as plataformas. Pressione o botão Comparar Estatísticas e selecione o amigo para participar de uma pequena competição amigável. Dessa forma, você consegue ver suas estatísticas e também comparar com as de seus amigos. E galera, isso é bem legal, cara. Ah, e o meu amigo Reiton fez esse post bem legal sobre esse assunto. Ele falou que na última Battle Preview da Bedrock, foi atualizada a página de perfil do jogador, onde dá para ver o seu próprio perfil e perfil de outros jogadores. Na nova tela de perfil, também é possível ver o progresso de conquistas, comparar estatísticas, acessar o camarim e gerenciar amigos. E aqui temos algumas imagens, onde ele já conseguiu testar esse recurso. Bom, nessa primeira imagem, temos aqui na parte de visão geral, os amigos que ele tem, as conquistas que foram adquiridas, praticamente todas, e acaba sendo algo bem interessante de visualizar. Já aqui na parte de estatísticas, como eu já tinha mostrado antes, temos aqui as informações sobre o tempo de jogo, os blocos quebrados, criaturas derrotadas e a distância percorrida. E aqui temos uma comparação, onde ele comparou as estatísticas dele com a de outra pessoa. Cara, olha só, acaba sendo bem legal. E você tem uma ideia, tá? De quanto você, digamos, que joga em comparação a outras pessoas. Nesse caso aqui, a diferença é enorme. Bom, e de volta aqui no Minecraft, é isso, pessoal. Temos aí, realmente, novidades nessa questão da Wii, da interface e funções, tá? Que acabam aqui aprimorando o Minecraft Bedrock Edition, facilitando várias coisas que realmente têm uma utilidade bem legal. E como podemos conferir, mais novidades nesse sentido deverão chegar ainda neste ano. E podem ficar tranquilos, que qualquer novidade eu vou falar aqui no canal. Bom, mas agora, para finalizar, escreve aqui no espaço de comentários. Na sua opinião, essas novidades são legais? Você já testou? Curtiu? Sim ou não? Escreve aqui no espaço de comentários, só para ter uma ideia, tá? Do que vocês estão achando em relação a isso. E lembrando que, essas novidades também passam pelo processo de feedback. Ou seja, é importante participar, tá? Se você tem alguma opinião positiva, negativa, algo que possa melhorar, também você pode participar desse momento de feedback. E para quem assiste o vídeo até aqui, não se esqueça de conferir os vídeos mais recentes do canal. Eu falei sobre essa última atualização que chegou para a Bedrock, mas também sobre os novos recursos que estão chegando para a atualização 1.21, entre outras novidades. Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscreva-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. E eu vou nessa, até o próximo vídeo. Falou!